Vitor é morador de um condomínio que estava sendo administrado da forma errada. Ele conta que também faz parte do conselho administrativo do condomínio e começou a desconfiar quando o síndico se negou a passar algumas informações ao conselho. Foram acontecendo vários acontecimentos ali no condomínio em que a gente reparou que realmente estava tendo uma fraude, uma falha na gestão. E aí a partir disso que a gente percebeu, dessa percepção, fomos pedindo documentos, fomos pedindo prestação de contas, transparência e isso nunca aconteceu, nunca teve resposta por parte do síndico. Até que chegou um momento, que foi a gota d'água, em que se sacou 90 mil reais da conta do condomínio, do fundo de reserva, sem autorização da Assembleia Geral do Condomínio. Vitor diz que não é de hoje que tanto ele quanto os outros moradores têm problemas com o administrador. Ele nunca quis aceitar a existência do conselho, da subsíndica. Assim que ele entrou ele já brigou com todo mundo. E aí, claro que o conselho assumido de síndica sempre o tratou com muito respeito, mas não era recíproco, não vinha por parte dele esse mesmo respeito. O síndico do prédio onde o Vitor mora foi afastado do cargo pela justiça essa semana. O juiz, Abílio Volney Aires Neto, disse que decidiu pelo afastamento por causa da má gestão e também do uso indevido dos recursos financeiros dos moradores. Segundo o magistrado, a decisão era urgente, para evitar mais danos ao patrimônio do condomínio. O síndico afastado terá 15 dias para apresentar a defesa. A ação foi proposta pelos próprios moradores do condomínio. Entre as irregularidades estão a falta de transparência na prestação de contas e o uso não autorizado de dinheiro do fundo de reserva, que é uma espécie de poupança do condomínio. Esse caso foi acompanhado inicialmente por um grupo de moradores encampado por um específico que começou a coletar provas, evidências e a questionar o síndico acerca de algumas medidas que vinham sendo adotadas. Questionamentos, pedidos de acesso à conta, isso muito fechado, muito sigiloso, uma gestão autoritária. Isso veio despertando a curiosidade e um grupo de condomínios começou a apreciar, acompanhar a gestão e a gente começou a detectar, esse grupo, uma série de irregularidades, uma série de medidas que não estão alinhadas ali com a norma. Com o afastamento do síndico, quem assumiu a administração de forma interina foi a subsíndica, que deve contratar, a pedido da justiça, uma empresa de auditoria externa, para saber qual é a real situação financeira do condomínio. O prédio onde o síndico foi afastado pela justiça fica aqui em um bairro nobre da capital. O condomínio conta com 227 unidades. É muita gente morando. E é alto também o valor movimentado por esse condomínio. Os moradores evitam falar sobre o assunto, mas eles nos contaram que esse síndico, afastado pela justiça, ele não é morador do prédio e aparecia por aqui raramente, quase não era visto no local. Os moradores contaram que esse homem, o síndico, afastado pela justiça, na verdade seria o pai de um dos moradores. Mesmo assim, ele foi eleito para administrar o condomínio. Esse não é o único caso de polícia envolvendo síndicos. Essa semana, um síndico de um prédio de luxo em Goiânia foi preso pela polícia suspeito de cometer fraudes. Segundo esse advogado especialista em direito condominial, casos de síndicos que não conseguem fazer a administração como deveria se tornam cada vez mais comuns. O condomínio é uma área que hoje está crescendo. Em Goiânia a gente tem uma vasta gama de construções hoje sendo implementadas. E é um mercado que gira muito dinheiro. O advogado explica que o síndico, que é eleito pelos moradores, tem diversas obrigações junto ao condomínio e que é preciso ter responsabilidade e transparência na gestão do dinheiro. É direito do morador ter acesso a todos os dados do condomínio, não as contas, mas os extratos que estão nos balancetes. Então as próprias convenções, elas estabelecem que o morador tem o direito de ver as contas do condomínio, os contratos do condomínio, todas as situações que são firmadas pelo condomínio. Por quê? Porque é um rateio de despesa. Os moradores rateiam, eles pagam aquilo. Então eles têm esse direito e caso esse direito seja preterido, eles podem, com a ajuda de um advogado especializado, ingressar com a medida para tentar ter acesso a esses documentos. Para quem mora no prédio onde o síndico foi afastado, a esperança é que ele seja destituído do cargo e que a administração agora seja feita da forma correta. A gente está num ambiente muito mais calmo, numa paz dentro do condomínio agora, nesse momento. Esperamos que, a partir das constatações de todas as irregularidades, que o condomínio seja ressarcido pelo síndico por essas irregularidades e também que o condomínio, os proprietários, se atentem nas próximas eleições para eleger pessoas idôneas.